Pois é, minha gente, estamos aí com o nosso programa Show da Manhã, nesta manhã de quarta-feira, hoje, dia 12 de julho de 2023. Estamos com você, trazendo sempre as informações corretas na manhã de segunda a sexta-feira no nosso programa. E a partir de agora, nós estamos com você através do Facebook, também no YouTube, Instagram e no TikTok. Nossa convidada de hoje, que estaremos conversando e com muito prazer recebendo aqui na Rádio Cultura, no nosso programa Show da Manhã, é Cristiane Osterman, que vem nos falar sobre um assunto muito importante, que é o cantinho da leitura. Mas antes, prazer, Cristiane, recebê-la na Rádio Cultura. Um bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Mauro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, especialmente o programa Show da Manhã. É um prazer muito grande estar conversando com vocês. Gostaria de estar aí presencialmente, estou em Porto Alegre, mas, graças a Deus, a tecnologia nos possibilita de estarmos juntos, mesmo que não presencialmente. Pois é, Cristiane, a nossa cidade, o nosso município e mais algumas cidades aqui da região foram contempladas aí com esse projeto importante aí, que é o cantinho da leitura. Gostaríamos que a senhora nos falasse um pouco sobre esse trabalho e esse projeto. Obrigada, Mauro, pela oportunidade. Primeiro, não me chama de senhora, por favor, senão eu fico ainda mais velha. O nosso cantinho da leitura é um projeto que está acontecendo em 24 municípios aqui do Rio Grande do Sul, dentre eles Canguçu. A gente tem, ele é viabilizado por meio da Lei Rouanet, e a gente tem o patrocínio da ACMPC, que foi quem escolheu os municípios beneficiados. O nosso cantinho da leitura são 50 títulos de literatura infantil, de temática ou autoria afro-brasileira e indígena. Além dos livros, são acessórios como, olha só, que coisa mais linda. Quem está ouvindo só no rádio não vai poder ver essas bonecas maravilhosas, né? São bonecas pretas, indígenas, bonecos. Aqui a gente tem um pequeno príncipe pretinho. São acessórios para auxiliar na contação de histórias, que a gente entende que deve começar desde os bem pequenininhos, né? Além dos livros, dos bonecos, as escolas recebem também uma capulana, que é um tecido africano, e também cinco conjuntos de giz de cera com 24 tons de pele. A nossa ideia, Mauro, é oferecer esse material ao professor para que ele possa possibilitar que as suas crianças pretas, brancas, indígenas, tenham acesso a uma literatura, não só uma literatura de qualidade, mas uma literatura que traz as personagens, as protagonistas, os protagonistas, meninos, meninas, negros e indígenas, né? Apresentando uma ideia positiva, né? Porque, infelizmente, na nossa história, e tu deve lembrar também do teu tempo de escola, não era dessa forma, né? Que os negros e indígenas nos eram apresentados, né? Era uma história de escravização, né? Uma história muito diferente do protagonismo e da beleza da cultura e da diversidade. Então, a nossa ideia é oferecer a esses professores esses recursos. Além dos cantinhos, que aí em Canguçu foram dois, um para uma escola da zona urbana e outra no interior, a gente também oferece uma formação online. Essa formação é realizada por professoras, parceiras do projeto, né? Que criaram comigo o projeto, duas do Acre e uma do Paraná. As três são especialistas em educação para as relações étnico-raciais, então, a gente vai oferecer todo um conteúdo, conceitos, falar bastante do racismo, né? O quanto ele está internalizado, ele é estrutural, e o quanto a gente pode combatê-lo e deve combatê-lo na escola, especialmente desde os pequenininhos, né? Então, essa formação acontece, vai ser online, e aí em Canguçu a gente já tem marcado para setembro, né? A formação com os professores. E o projeto surgiu disso. Eu participei de um curso de práticas antirracistas durante a pandemia, com pré-educadores, e eu percebi o quanto, muitas vezes, o professor acaba comprando do próprio bolso esse tipo de literatura, ela ainda não está acessível, né? Para as escolas. Aí eu pensei em criar um projeto com o Lei Rouanet, e convidei as minhas professoras do curso, né? A Sara, a Flávia e a Joana, para fazerem a curadoria, então as obras são lindas, que as escolas receberem, e também organizar a formação dos professores. E eu entendi também, Mauro, que isso teria que ser uma prática antirracista minha. Eu, como mulher branca, sempre fui privilegiada, mesmo quando a gente, o branco nem percebe, né? Que muitas coisas são conquistadas só pelo fato de ser branco, a gente pode e deve fazer muita coisa. Então, no projeto, eu convidei todos os parceiros, né? O designer, a assessoria de imprensa, as redes sociais, a curadora, as formadoras, são todas mulheres negras, né? Tem um menino que fez o site, que é também um menino negro do Acre, que são parceiros do projeto, que é uma forma da gente também fazer a parte da gente, porque todo mundo, para combater o racismo, todo mundo tem que fazer alguma coisa, especialmente nós, né? Eu, como pessoa branca, privilegiada. Ô, Cristiane, você é natural da onde? Porto Alegre. Moro em Porto Alegre. Pois é, nós aqui, quando estávamos fazendo a chamada e na entrevista de hoje, né? Conversando aqui, entre os colegas aqui, será que é parente do nosso colega também, de rádio, um homem do rádio, uma história do rádio, o Rui Carlos Osserman? Eu estava esperando essa pergunta, Mauro. Sim, sou filha dele. Pois é. Com muito orgulho, com muita responsabilidade. Você é filha do Rui? Sou filha do Rui, é. Pois é, olha, é um prazer muito grande. Eu, quando fiz o curso de rádio, em 1982, aqui na vizinha cidade de Pelotas, foi feito na Escola Técnica Federal de Pelotas, ele esteve junto com os radialistas aqui, que estavam fazendo o curso na Zona Sul, fazendo uma palestra aí, juntamente com outros colegas aí de Porto Alegre, das rádios aí, Guaíba, Farroupilha, Gaúcha, na época, né? E eu tive a oportunidade de conhecê-lo no curso de rádio. Ah, que bacana, que bacana. Sou muito fã dele também, apesar de ser muito suspeita. É, suspeita. Certo. Um abraço aí ao amigo, assim, que a gente teve um convívio, assim, num curso, né? Mas que foi... Fomos muito felizes, né, de ter um profissional como ele. Obrigada, Mauro. Pois é, e seguindo aqui com o nosso assunto, Canguçu, quantas escolas estarão sendo privilegiadas aí com esse programa? Nós fizemos ontem a entrega para duas escolas, a escola Presidente Getúlio Vargas e também a escola Presidente Castelo Branco. Cada uma delas recebeu um cantinho com 50 títulos. Mas a formação, isso é só o início do projeto, né? A formação, ela é extensiva não só aos professores das escolas beneficiadas, mas a todos os professores da rede municipal de educação infantil e de anos iniciais, né? Então, a gente já está organizando uma formação extensiva a todos. Ela é uma formação que é validada como curso de extensão pela Universidade Federal do Acre. Então, é bacana, porque contribui também, né, para o currículo dos professores, além de ser um tema de extrema relevância, não só porque é uma previsão legal, né? Há leis, né, que a gente tem que cumprir, a gente tem que tratar desses temas nas escolas, não de forma pontual, né, mas de uma forma transversal ao longo do ano inteiro, e a gente sabe que muitas vezes não é por uma vontade, às vezes é por falta de informação, por falta de tempo, até por medo, Mauro, de tratar desse tema, né, que os professores acabam deixando a questão da diversidade, né, muito restrita a algumas datas, né, e o que a gente quer é que eles possam trabalhar isso o dia inteiro, por sim, porque combater o racismo, falar de diversidade, diversidade é vida, né, para não ser um sinônimo, isso tem que acontecer todos os dias, o tempo inteiro, nos mínimos detalhes, né, nas mínimas atitudes do professor, então é nesse sentido que a gente quer contribuir, e a gente está tendo, hoje mesmo eu recebi um áudio da Secretaria de Educação aí, agradecendo, né, elogiando os livros que são de extrema qualidade, são bonitos, né, então é uma alegria, eu até tenho falado para as meninas que são as formadoras, eu tento acompanhar algumas, não consigo acompanhar todas, mas como eu estou aqui no Rio Grande do Sul, eu fui em algumas cidades, amanhã também eu vou acompanhar outras entregas, e eu comento com elas, muito lindo ver a alegria das crianças, com certeza, recebendo esses livros, recebendo os bonecos, mas o encantamento dos professores tem me deixado, assim, ainda mais felizes, né, porque eles, pô, que legal esse material, que bom, então, assim, é um tema que todo mundo quer tratar, que todo mundo quer, né, todo mundo quer combater o racismo, todo mundo quer oferecer uma escola de qualidade para as crianças, um mundo diverso, de respeito, então, eu fico muito feliz de a gente contribuir um pouquinho que seja para que o professor tenha mais ferramentas e mais elementos para fazer isso. Pois é, nós aqui em Canguçu temos uma escola que ela é tradicional em formação de professores, que é o colégio Nossa Senhora, Franciscano Nossa Senhora Aparecida, né, e para essas jovens, né, que estão começando aí o curso, o curso de magistério, né, já, já, já com outra visão, os professores antigos vêm daquela formação antiga, que, às vezes, como você há pouco falou, tinham até medo, né, de falar em certos assuntos em sala de aula, e esses novos já vão ter um ambiente diferente, já vão ter, através deste programa, algo diferente para poder passar para os alunos com mais tranquilidade do que os professores anteriores, né. E mais materiais também, né, os próprios livros didáticos, eu até comento, quando eu, lá no século passado, eu estava no primeiro grau, na época, o meu livro de quinta série, que era na época de história, trazia as caravelas chegando e os indígenas felizes recebendo, né, como se, e não foi isso que aconteceu, né, foi um extermínio, então, assim, recontar essa história é muito importante, né, e eu acho, a gente vem fazendo esse movimento aos pouquinhos para desconstruir, né, e resgatar essa, esse Brasil, né, inclusive em relação aos indígenas, o quanto a gente tem que avançar no sentido de que ainda tem, né, no imaginário, ah, selvagens, antigos, e não, gente, não, sabe, eles têm uma cultura muito potente, hoje a gente tem indígenas doutores, doutores na, né, na universidade, pós-doutores, indígenas médicos, indígenas, enfim, e preservando a nossa natureza, então, com uma cultura, com uma sabedoria, que a gente tem que aprender, sabe, e não o contrário, imaginar que eles têm, não, a gente tem que aprender, eu acho que esse movimento está acontecendo, e isso é muito bacana, né, Mauro, a gente ter esperança de um mundo mais diverso, mais respeitoso, né. Sim, e há poucos dias, né, falando aí sobre tudo isso, né, formou-se aqui na nossa região, como médico, um filho de canguiçu, que é dos quilombolas, do movimento quilombolas, né, então, a gente vê que está avançando em termos de universidades, também, dando esse espaço a essas pessoas que lutaram tanto, né, para conseguir, e estão conseguindo agora também uma formação diferente do que era no passado. É, e esse é resultado, como tu disseste, de uma luta, né, de um movimento muito, de um movimento negro, assim, muito importante, muito potente, que também é uma história que a gente não conhece, mas de muita luta, né, as cotas, todo esse movimento que a gente vê, resultado de uma luta, de um engajamento, de uma militância, né, muito importante. Pois é, muita gente, às vezes, estão querendo mudar a história, não é querer mudar a história, é trazer a história real, que foi nos contada de outra forma. Exatamente. Pois é, a gente fica muito feliz, né, com a sua entrevista, estamos, assim, contentes mesmo de saber de tudo isso que está acontecendo, e que esse programa seja um sucesso, né, para nós aqui da região sul, mas para todas as regiões, que possa abranger, assim, e que as pessoas tenham entendimento, né, e situem-se, que há uma nova fórmula de ensinar e também uma fórmula nova de aprender, né, que as nossas crianças aprendam a verdadeira história como foi, né, Cristiana? É isso aí, Mauro, e que a gente também, como cidadão, fora da escola, comece a tomar consciência e pensar no papel de cada um. Eu acredito muito num conceito que é o da corresponsabilidade. A gente, infelizmente, muitas vezes, fica procurando o culpado, quem fez isso, quem é o responsável, e não para para pensar no que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer para combater o racismo? O que a gente pode fazer em relação à questão ambiental, por exemplo? Eu separo lixo na minha casa, eu economizo água, então sempre há alguma coisa que a gente pode fazer. Não é tirar a responsabilidade dos governos, das empresas, não é isso, mas é a gente começar a agir também e fazer alguma coisa, porque é urgente essa mudança, urgente essa mudança em relação ao clima, em relação ao respeito, à intolerância, a gente precisa construir uma sociedade pacífica, em que todos se respeitem, onde haja espaço para a diversidade, que é a coisa mais linda do mundo, a gente ser diferente, graças a Deus. Sim, é algo muito importante, muito interessante, e a gente, como comunicadores, temos esse papel também de levar as pessoas, e nós temos outros comunicadores que são as crianças, que quando chegam da escola após ouvir e ler hoje, com os livros que estão aí, também passarem aos pais, aquelas pessoas que antes eram ignorantes sobre esses assuntos, e agora, além de nós aqui, como comunicadores, formadores de opiniões, de opinião, temos essa responsabilidade de passar para os nossos ouvintes, também, hoje, a sala de aula, o professor passa para o aluno, o aluno passa para os de casa, e assim vai formando novos meios de se falar sobre esse assunto, que antes era tão, parece tão proibido, mas agora está aberto aí, através de um projeto como esse, que está acontecendo. E o ensinamento que vem de uma criança, eu sei porque eu sou mãe, quando a minha filha me chamava a atenção de alguma coisa, a gente não esquece nunca, vale mais que o ensinamento de um professor, e as crianças, é bacana tu falar isso, elas não têm preconceito, elas aprendem o preconceito, né? Sim. Então, elas são, crianças é tudo de bom, elas são puras, então, elas vão aprendendo nesse processo de socialização, o preconceito, a discriminação. Então, a ideia também, na escola, oferecer esse material para que elas não aprendam isso, e sigam sendo, assim, tão empáticas, né? Como, tão sinceras, e tão amorosas como as crianças são, se elas têm essa oportunidade, esse ambiente. Pois é, são experiências, né, com essas leituras, e que trazem aí algo lindo, a representatividade, a leitura, o estímulo, engajamento de professores e alunos, só tem a melhorar todo esse contexto. Nós queremos agradecer a sua presença em nosso programa, o Show da Manhã, e esperamos que outras vezes possamos, né? Quem sabe, aqui, ao vivo, aqui em Canguçu, de vier a nossa cidade, né, quando vir a nossa cidade, estamos aqui, de portas abertas à Rádio Cultura, e os nossos microfones à disposição, para a gente bater um papo, e pessoalmente aí podermos conversar. Com certeza, será um prazer, e vou colocar isso na minha agenda, se a gente tiver uma próxima entrega em Canguçu, vou aí conversar contigo no estúdio, será um prazer muito grande, muito obrigada pela oportunidade, um grande abraço para ti, Mauro, para todos os ouvintes, e obrigada mesmo. Certo, bom dia. Estamos encerrando a entrevista com a Cristiane Osterman, do projeto Cantinho da Leitura, com muito prazer, nos deu essa entrevista importantíssima, que vem trazer novos rumos à educação de Canguçu. e...